E hoje eu começo o nosso programa aqui direto do Teatro João do Vale para mostrar para vocês um bonito trabalho da banda sinfônica Tomás de Aquino Leite que tem ajudado a inserir jovens estudantes de música no mercado de trabalho. E direto dos nossos estúdios teremos uma entrevista com o presidente da Fundação da Memória Republicana Brasileira o nosso tradicional Convento das Messias, o Kércio Rabelo para falar da programação da Fundação para esse ano de 2024. Fica aí com a gente porque aqui tem Arte e Cultura na Pauta e hoje com muita música clássica. Bom, e hoje vamos trazer na pauta a Fundação da Memória Republicana Brasileira. Hora historicamente o nosso Convento das Messias para falar da importância dessa instituição cultural para falar da programação das novidades para 2024. Eu tenho a alegria de receber o diretor da Fundação, o Kércio Rabelo, que está aqui com a gente. É advogado, tem uma experiência em gestão pública. E há um ano está à frente da Fundação da Memória Republicana Brasileira, que chega aí ao 12º ano com muitas novidades. Kércio, seja bem-vindo ao nosso programa, tudo bem? Tudo bem, muito obrigado. É um prazer grande estar aqui e compartilhar um pouco com vocês do que tem sido essa experiência à frente da Fundação, que tem um papel fundamental para a história do Maranhão e para a história do Brasil, com certeza. Kércio, vamos começar falando para o telespectador da TV Assembleia sobre o papel da Fundação, que é o único acervo do Nordeste presidencial que guarda um importante acervo, que tem o papel de guardar a memória, uma memória que vai servir, que serve para várias gerações. E, além disso, também tem um papel fundamental para a difusão da cultura, da arte e também atua na área educacional. Gostaria que você explicasse para a gente como é que é a atuação hoje da Fundação. Olha, o Brasil tem um certo atraso de guarda de sua memória. Nós tivemos, só em 1937, a criação do IFAM. Então, as políticas de guarda, de preservação e de memória, elas são muito recentes, relativamente recentes. Essas fundações, ou museus, ou outras entidades que têm o objetivo de cuidar da memória, de guardar a memória, elas têm um papel fundamental para a compreensão do momento presente. Aliás, não é nunca repetitivo dizer que a história nos ensina e nos aponta caminhos também dentro das realidades e das dificuldades do momento presente. A Fundação da Memória, ela traz no cerne da sua fundação o objetivo de fazer guarda desse período importante, que foi o período da redemocratização do país, que compreende de 1985 a 1990, no governo do ex-presidente Sarney, mas, sobretudo, de guardar os valores desse momento emblemático da história, os valores da república. E, como você bem disse, é o único acervo presidencial presente no Norte e Nordeste. Isso também tem um simbolismo grande, porque, como o objetivo da fundação está para além da guarda, mas, para que as pessoas, os pesquisadores, a comunidade acadêmica e a comunidade geral tenham acesso às fontes primárias da redemocratização, estar no Nordeste é muito simbólico, é muito significativo, porque mostra também a participação ativa dessa comunidade de pesquisadores no descobrimento desse período. Nós estamos falando de um período que nós estamos saindo de 21 anos de regime de ditadura militar, com muito obscurantismo sobre as informações, sobre o agir do governo nesse período, e entrando numa era que é a era do império da lei, dos direitos, que é exatamente culminada com a promulgação da Constituição de 88, que é a primeira Constituição que traz também a ideia, o conceito de patrimônio cultural. E a fundação, ela tem no CERN de sua missão a preservação do patrimônio cultural, material e material do povo brasileiro. Material. É um, como eu falei, é um prédio histórico, e a história se confunde com a história da cidade, né, Kess? Olha só a importância desse espaço, né? Eu sempre digo assim, ali é um tesouro que nós temos, né? É uma feliz coincidência, porque ali é um prédio que foi fundado pelos mercedários, os mercedários vieram muito provavelmente de Quito, no Equador, desceram o Rio Amazônia, e fundaram esse convento em São Luís e no Pará, com a mesma planta. Ficaram aqui há algum tempo. Os mercedários, eles são uma ordem espanhola. E logo depois, esse prédio, ele foi passado para a diocese, funcionou como um colégio, depois funcionou como um lugar de internação psiquiátrica, um hospício, que se chamava na época. Depois, o Estado retomou esse prédio como quartel da polícia, do corpo de bombeiros. Então, ele teve várias... Foi utilizado de várias maneiras. Mas é um prédio emblemático que, além de ser uma joia da arquitetura colonial, que está ali no centro, no coração do centro histórico, ele traz... É um simbolismo muito grande, porque ali o padre Antônio Vieira fez grandes sermões. Então, é dentre esses, um de inauguração da igreja, que era anexa ao convento, que foi demolida em 1930, em que ele traz quase que como uma profecia o que viria a ser aquele lugar. Ele diz, aqui tragamos os nossos memoriais. Então, ele traz o convento sempre como um lugar de guarda. Vamos dizer, para utilizar uma imagem já que a gente está falando, o convento é uma imagem... Mas é um sacrário de cultura, um lugar de guarda da cultura e de culto à cultura do Maranhão. E acho que é muito especial que a memória da república esteja guardada exatamente naquele lugar. Agora, uma coisa importante, a gente está falando da relevância enquanto um prédio arquitetônico, histórico, patrimônio. Mas é importante também se falar que esses espaços precisam ganhar vida. Ele está lá, o acervo está lá, mas é importante que tenha vida. E eu tenho percebido, Céssio, que um ano já à frente, você, juntamente com toda a equipe lá da fundação, tem feito isso, né? Através da realização de projetos, de ações, e isso tem aproximado também a sociedade desse espaço. Como é que vocês estão... Qual a visão de você em relação a tudo isso? Primeiro, é uma orientação forte do governador do estado, o governador Brandão, de que o centro histórico precisa cumprir o seu papel. O centro histórico, ele não pode ser apenas um cartão postal para os turistas, para aqueles que nos visitam. O centro histórico precisa ser utilizado por todos os maranhenses e por todos aqueles que nos visitam. Então, os equipamentos que estão presentes ali, eles devem cumprir esse papel. Quando nós chegamos à fundação, nós tivemos como primeira dificuldade exatamente essa abertura do espaço para que a comunidade se sentisse parte desse processo. Isso em relação ao museu, ao memorial, mas não apenas, mas a todos os outros espaços que a fundação ocupa. Para isso, uma boa articulação com a comunidade local do entorno, do convento, que, aliás, isso é um aspecto que a gente deve sempre considerar muito, de qualquer equipamento público, de respeitar a inserção dele, onde ele está inserido, qual é o contexto e quais são as expectativas que aquela comunidade que está ali tenha a respeito daquele equipamento. Então, esse foi um processo também de diálogo e de convencimento junto à comunidade e abrir, porque, Emanuel, fazer isso no Maranhão não é muito difícil, porque nós temos muita gente boa e muita gente que faz coisas boas, né? Nós somos um verdadeiro celeiro cultural, celeiro de arte, de boa arte, de boa música, de inúmeras manifestações. Então, é apenas abrir o espaço, oportunizar palco e plateia para essas pessoas. Então, essa distância, ela começou a ser encurtada, de forma que hoje nós temos uma agenda super apertada, muito difícil, inclusive, de receber novos projetos, porque nós estamos realmente voltando a ser e nos transformando e aprimorando um espaço aberto de manifestação de cultura. Céssio, entre esses projetos, né, como nós falamos, eu gostaria de destacar um projeto bastante especial, gente. Inclusive, eu participei há duas semanas atrás e fiquei, assim, impressionado com a riqueza, pela importância, né, no caso da música, que é o projeto Samba, Choro e Outras Bossas, né? É um projeto que ele tem aproximado a comunidade, os artistas, é promovido ali uma integração no ecossistema musical. Fala para a gente, vamos começar falando desse projeto. Esse projeto é um xodó. Esse projeto, ele nasceu de uma, eu vou dizer, de uma inspiração conjunta, né, de várias forças e aqui eu quero destacar o Josias Sobrinho, que é o nosso... Mandar um abraço para o Josias Sobrinho, né, grande mestre, amigo, que tem contribuído muito. Muito, ele nos dá a honra de ser o nosso diretor cultural da Fundação. Ele é o diretor cultural da Fundação. É uma joia rara que nós temos lá. Ali nós abrigamos outros tesouros, além dos históricos que estão lá. E esse projeto, ele nasce com o objetivo de agregar artistas maranhenses nascidos na terra, produções de maranhenses, e de oportunizar a comunidade, a partir daquele cenário, que é o Gomen das Mercês, ouvir a boa música feita no Maranhão. É um projeto também que agrega muita responsabilidade social, uma vez que nós temos o envolvimento da comunidade do entorno, com a venda de bebida, de comida, oportunizando também a geração de renda, um espaço muito familiar, nós temos espaço para crianças. e o que eu tenho achado mais interessante, já foram nove edições. Esse projeto começou em março do ano passado. É que nós temos um público muito cativo. Realmente é um projeto que pegou, que caiu na graça, que as pessoas têm ido. Estamos sempre homenageando aniversariantes do mês, artistas nascidos no mês. E sempre os aniversariantes daquele mês. Isso faz com que haja um rodízio desses artistas. E o Chorinho recentemente recebeu o título de patrimônio também. Patrimônio. Realizamos no programa retrasado uma matéria sobre esse título. Então nós saímos na frente, oportunizando com que esse gênero, que é muito brasileiro, que está na raiz da nossa história, seja popularizado. Tem sido um evento assim, eu mesmo nunca perdi nenhuma edição. Acontece uma vez no mês. Uma vez, geralmente na última sexta de cada mês. Na última sexta de cada mês. De cada mês. Certo. Então vamos aproveitando aqui para quem está assistindo, para quem não conhece o projeto, para conferir, para acompanhar. Com certeza. É um projeto que tem entrada gratuita, é lá no convento. Esse ano, nessa nova edição, nós estamos fazendo um desafio que é para dar também um caráter ainda mais social ao projeto, que é uma entrada solidária. Nós vamos começar a reunir alimentos, fraldas. E a cada mês nós vamos destinar uma instituição. Porque isso também, eu acho que, acho, não tenho certeza, isso favorece também a nossa participação mais ativa nessas causas. E todos nós somos responsáveis disso, não apenas o Estado. Sem dúvida. Agora, Kess, vamos falar de uma outra linha de atuação voltada para a formação, para a educação. No caso, a gestão da cultura. Já que nós temos um potencial grandioso, e a gente está falando de um patrimônio, que é o convento da fundação, vamos falar desse trabalho, que eu achei muito interessante, que promove a formação de novos gestores, pensando de uma forma ampla na gestão cultural do Maranhão. Não é isso? Muito bem. Nós temos uma diretoria educacional. Falamos da cultural, uma diretoria educacional. E um dos objetivos da fundação, que está previsto na lei de criação, é a formação de quadros para o Maranhão. São quadros na área da gestão, na área cultural, evidentemente. E mais do que isso, é a transformação de ações isoladas, ou de programas isolados, em políticas públicas de Estado. E a cultura, Emmanuel, precisa ser encarada como uma política pública de Estado, que é, aliás, um direito previsto na Constituição. Muitas vezes, nós colocamos a gestão cultural como algo que qualquer um pode fazer, qualquer um pode desenvolver. Eu tenho bastante cuidado com quem vai fazer a gestão de saúde, com quem vai fazer a gestão do serviço social, mas a gestão cultural, ela precisa também ter esse cuidado, porque o Estado, ele não promove cultura, o Estado fomenta cultura. O Estado, que eu digo de forma macro, o município, a União, os Estados. E esse é um desafio que nós vimos, e uma demanda que nós recebemos também de várias pessoas, sobretudo dos municípios. Por isso que quando nós resolvemos fazer a pós-graduação em gestão de cultura maranhense, em parceria com a EGMA, nós quisemos abrir para os municípios, porque, geralmente, no município, a Secretaria de Cultura está ligada a outras secretarias. Às vezes, é cultura, mais esporte, mais lazer, mais isso, mais aquilo. Tem até a cultura com abastecimento, enfim. E precisa ser encarada como uma política pública que dá resultado e que dá retorno também para o ente, para o Estado, para o município. E tem sido uma experiência muito boa, uma experiência... Nós temos conversado com os alunos dessa pós-graduação e eles têm, assim, relatado experiências incríveis sobre esse novo horizonte que está se abrindo na gestão cultural com profissionalismo, com responsabilidade social, mas, sobretudo, conhecendo o que nós temos no Maranhão. E nós devemos sempre partir daí. Quais são os ativos que nós temos? Inventariar tudo isso. Porque é coisa para caramba, tu sabes disso. Então, é preciso que esse conhecimento seja realmente catalogado e, a partir daí, as ações públicas, seja de governo, seja dos municípios, elas sejam mais assertivas. Que maravilha. E a Fundação da Memória Republicana Brasileira também tem feito um trabalho voltado para exposições. Vocês abrem espaços também. Já foram realizadas várias exposições. Nós temos feito, de realização nossa, muitas exposições. Ano passado, nós tivemos o Bicentenário do Gonçalves Dias, onde nós tivemos uma grande programação. E uma das exposições foi do Beto Pereira, em parceria com Josias Sobrinho, que também compôs 12 canções para cada uma das obras do Beto Pereira. Tivemos outras exposições sobre os povos indígenas. Agora, recentemente, uma que está ainda aberta para visitação do Ayrton Marinho, estilografura sobre as mulheres. Além do que, nós acolhemos também exposições de outros parceiros. Agora, a Marlene está com uma exposição aberta. E inauguramos, recentemente, no mês passado, a Galeria Dila, que é um espaço aberto para exposições. Uma merecida homenagem. A essa mulher, que é um expoente da arte naif, e que ficou tão grande, que ganhou dimensões universais. Então, o Dila tem um espaço reservado lá no coração do Convênio das Mercês, e esse espaço que ela tem no coração de todos nós que a conhecemos e que admiramos a sua arte. Na verdade, Kessy, eu participei, como eu falei, do projeto do Samba e Choro. Ali é uma prova de que, quando se tem, primeiro, a sensibilidade, o desejo de fazer acontecer, quando se busca isso, fica comprovadamente que a força da nossa cultura está ali. Porque as pessoas, elas participam, porque as pessoas procuram. Tanto quem faz cultura, como quem aprecia a arte, isso é muito evidente. Quando se tem a força de vontade, se junta isso, se junta a gestão, se junta essa visão mais ampla de entender a gestão cultural, não apenas como a promoção de um evento, como a contratação de serviços para um evento, por exemplo, que faz parte também da gestão cultural, mas que vai além, e os resultados acontecem. E tem acontecido isso lá na Fundação da Memória Republicana. Não é isso? Com certeza. Isso é um esforço conjunto. Ninguém faz nada só. Nós temos uma equipe muito boa, muito competente, cada um na sua área, trabalhando, compreendendo esse momento novo também, atendendo a essa diretriz do governador, de que o serviço público seja um serviço realmente de qualidade, que atenda aquilo que é a expectativa da população, e garantindo com que surjam também novos talentos, que sejam oportunizados aos novos talentos, aos novos artistas, espaço. Nós temos também um projeto de sarau, que acontece a cada dois meses, Sarau das Mercês. Nessa última edição, me chamou muita atenção a participação de um grupo de adolescentes, que ao final pediram para também recitar alguns poemas. Que legal. Então, isso eu acho que cumpre bem esse papel do fomento, de dar palco, de dar oportunidade, de dar plateia, para que esses novos talentos, eles apareçam. O Choro e Samba também tem esse objetivo, na divulgação da nossa música, encontrar novos fazedores, novas pessoas que... Acho que tem sido uma experiência que tem valido a pena e que tem dado certo. Sem dúvida, Kess, para esse ano de 2024, o que está na agulha aí, o que vocês têm, além dos projetos aqui, das ações que foram mencionadas? Nós começamos, Emanuel, a trabalhar cada ano um tema, que ajuda a nortear as ações da fundação. Esse ano, foi oportuno pensar na democracia. Acho que nunca se falou tanto de democracia, depois de 88, como se tem falado nesses últimos anos. A compreensão do que é, a compreensão do caminho que nós percorremos para chegar nela, e os desafios que ela nos impõe também hoje. A cultura e democracia são dois conceitos e duas realidades que estão extremamente ligadas. A cultura e as manifestações culturais, elas são geralmente o primeiro alvo de qualquer tentativa de derrocada da democracia. Primeiro que não existe cultura nem arte sem liberdade, sem a democracia. Exatamente. E por outro lado, a democracia, ela é o espírito da cultura. Ninguém prende o artista. Você prende a pessoa, a ideia. Você não prende ideia, você não prende a arte, você não prende o conceito. Ninguém prende o pensamento. Ninguém prende o pensamento. Aliás, é a canção de Godão e Bucão, da Gaiola de Ouro. E pensar esse aspecto da democracia a partir da cultura e vice-versa, é o que vai nortear as nossas ações. Caminhos da democracia, transição, porque faz esse recorte histórico do que foi a transição, memória e desafios. Então, nós estamos pensando e planejando e já executando ações que trabalham muito fortemente a formação, para que a gente tenha um público, e sempre eventos abertos para servidores, para alunos, para pesquisadores, é um público que tenha essa imersão no que foi a história do Brasil, sobretudo a história da democracia, da transição democrática propriamente dita, mas também que nós tenhamos instrumentos, caminhos apontados para os problemas da democracia hoje, que apesar de a gente falar de transição como algo que passou, ela permanece sendo construída e sendo também atacada. É verdade. Então, todas as ações estarão em volta desse tema, que envolve seminários, envolve concursos, rodas de conversa, shows, porque é importante também a gente fazer memória das vozes que nos guiaram a esse ideal de democracia, de liberdade plena contra o regime. E tudo isso precisa ser melhor apresentado. São infinitas possibilidades. São infinitas possibilidades. É um tema que não se esgota, nós não iremos esgotá-lo, evidentemente, mas vamos trazer à tona como forma de fazer memória, mas, sobretudo, de refletir sobre o que foi, sobre o que é no presente e sobre o que nós queremos como modelo de sociedade e de governo para frente. Kessio, eu quero te agradecer pela tua participação hoje aqui nesse programa, que tem essa finalidade também, por ser um programa. Eu sempre gosto, gente, de enfatizar isso, um espaço em uma TV pública, em uma casa pública. Nós estamos aqui prestando um serviço e se conecta e tem uma conexão também com o propósito da Fundação da Memória Republicana Brasileira. Parabenizá-lo a você, toda a equipe da Fundação da Memória Republicana Brasileira, tem uma equipe grande lá. Tem uma equipe grande. De pessoas. Em nome de toda a nossa equipe aqui, eu quero te agradecer e vamos convidar quem está assistindo para conhecer a programação da Fundação, para quem não conhece, vocês têm um trabalho também de agendamento, de visitação, de estudantes, de escolas, não é isso? Fique à vontade. Tá bom. Agora é a parte que é a comunicação que geralmente faz. mas nós temos sim toda a programação que está nas nossas redes sociais, no Instagram da Fundação, no site também do governo do Maranhão e da Fundação e dizer que é um espaço aberto, uma casa que está aberta com vendas mercês de segunda a domingo. Na segunda-feira nós temos o museu fechado para manutenção, mas a partir de terça-feira, de terça a sexta no horário comercial, sábado, o dia todo e domingo até as 13 horas. É possível agendar visitas com grupos, com escolas ou quando a família quiser ir junto também, você pode agendar pelo Instagram que tem lá todo o contato de agendamento e a programação mensal também está disponível nas nossas redes sociais. Vale muito a pena conhecer, é uma casa que abriga 5 mil itens que foram recebidos de presentes pelo ex-presidente Sarney e doados ao Estado do Maranhão que compõe o museu, abriga uma biblioteca com 24 mil livros, sendo 3 mil obras raras, é um verdadeiro tesouro, além de 1 milhão e 200 mil documentos que narram o dia a dia da presidência no período que correspondeu de 85 a 90. E o Convênio das Mercês é um espaço aberto para visitação, para apreciar aquela joia do patrimônio histórico colonial de São Luís e mergulhar na história e mergulhando na história viver melhor. Mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço. A participação para o nosso programa. Mais sucesso aí. Obrigado. Olha só, vamos sair daí, daqui a pouquinho eu volto com o quadro Som do Povo, direto do Teatro João do Vale. Eu volto já. E o quadro Som do Povo veio até o Teatro João do Vale no concerto de clássicos da banda sinfônica Tomás de Aquino para mostrar a importância desse trabalho dessa banda sinfônica que tem ajudado a inserir jovens estudantes de música no mercado de trabalho. Bom, Jair. Beleza. Como é que está? Tranquilo. Vamos falar para o telespectador do Cultura em Pauta da TV Assembleia, desse importante trabalho da banda sinfônica Tomás de Aquino Leite que começou lá em 2005 e a banda foi reativada em 2013. Vamos falar desse trabalho que está sendo construído com muito esforço, né, Jair? E com a participação de muitos estudantes da Escola de Música Lila Lisboa. Não é isso? Exatamente. A banda sinfônica tem uma história de trabalho já continuado, então inicia um trabalho com essa formação e em homenagem ao professor Tomás de Aquino que foi professor da Escola de Música, faleceu em 2008 e o professor Tales, na época, em 2005, montou esse trabalho com alunos da escola e colocou em homenagem ao professor. Na época ele ainda era vivo. Então, em 2013, depois de um tempo a banda parada, eu comecei a fazer um trabalho novamente com essa formação instrumental que são as bandas, inclusive a banda, para quem não sabe, é patrimônio cultural no Brasil. Então, as bandas foram difusores durante muito tempo da música popular brasileira, tocando nas praças, nos coretos, tinham concertos das bandas aos domingos nos teatros do Brasil inteiro e a gente tem a honra de estar fazendo esse trabalho já desde 2013 com alunos e colaboradores da escola de música do estado do Maranhão, onde a gente tem construído ao longo desses anos que estamos fazendo esse trabalho repertórios típicos de banda mesmo com dobrados que são músicas tipicamente brasileiras, alguns arranjos e hoje, neste concerto especificamente, a gente vai estar tocando clássicos que foram compostos para essa formação instrumental que é a banda sinfônica. Meu nome é Valber Caslobi, eu tenho 26 anos, sou clarinetista da banda sinfônica Tomás de Aquino Leite, sou formado em música e sou musicoterapeuta também. Venho lá do João Paulo, meu bairro, e integro a banda já faz mais ou menos seis anos e é um prazer imensurável fazer parte desse projeto que, para além da questão de performance e educação, eu enxergo na minha vida também como uma ferramenta terapêutica. Eu me sinto muito bem fazendo música com os meus amigos e fazendo música com pessoas tão queridas, como o meu maestro Jairo, que já me acompanha há muito tempo e com pessoas que estão aí há muito tempo já no cenário musical de São Luís. Agora, Jairo, com Maranhão, nós ainda não temos uma orquestra sinfônica, oficialmente falando, de forma oficial, mas a banda sinfônica Tomás de Aquino já é uma iniciativa que mostra um caminho também. Fala para a gente, você que vem atuando já há vários anos nessa área da produção de bandas sinfônicas? Com certeza. O Maranhão é um dos poucos estados no Brasil que não tem orquestra sinfônica e todos os teatros no Brasil, por exemplo, aqui do lado em Belém do Pará, no Amazonas, você tem, na verdade, dois grupos, que é a orquestra sinfônica e a banda sinfônica, que são agrupamentos instrumentais que se distinguem na sua formação instrumental, onde as orquestras têm as cordas friccionadas e as bandas são montadas apenas com as madeiras, metais e percussão. E aqui no Maranhão, a exemplo da banda sinfônica seria já um grupo tipicamente em caminho do que é profissional. Infelizmente, a gente precisa agora ter uma ampliação com relação às cordas friccionadas, violinos, violos, violoncelos, para que a gente junte, porque a questão dos sopros no Maranhão é muito forte, até por uma trajetória de muitos trabalhos que foram feitos ao longo da história, pela Secretaria de Cultura, com a Escola de Música do Estado do Maranhão, que está completando agora em maio 50 anos e vem fazendo um trabalho de formação instrumental, a Escola de Música do Bom Menino e tantos outros trabalhos que existem no interior do Maranhão. Teve um projeto chamado Bandas para as Bantas de Cá, quando o professor Padilha era secretário de Cultura e a gente viajou o Maranhão inteiro com o Grupo Marabres e todas essas experiências que nós tivemos aqui e também em festivais fora do Maranhão, a vivência que nós tivemos fora, a gente conseguiu detectar essa carência que existe aqui no nosso Estado de não termos orquestra. Já teve várias iniciativas, nenhuma foi para frente, nenhuma teve continuação e eu acredito que é a hora de nós termos agora pelo menos essa iniciativa e esse pontapé inicial que não pare e que perdure como a banda sinfônica que tem perdurado ao longo dessa trajetória com todas as lutas, todas as adversidades, mas a gente consegue fazer uma produção musical de excelência, uma produção musical de qualidade com repertórios específicos, clássicos, que o Maranhão, inclusive, é muito carente disso. Eu sou Fernanda Costa, sou formada em licenciatura em música, sou professora de música atualmente e para mim é uma grande alegria fazer parte da banda Tomás de Aquino porque participar de banda sempre foi a minha rotina, a minha vida. Iniciei por volta de oito anos de idade na banda de música do Bom Menino, então sempre estive envolvida nesse contexto de banda musical. Então estar aqui dentro da banda Tomás para mim é uma grande alegria, é um momento de aprendizagem, aprendizado. A cada vez que a gente se reúne é um momento que a gente está ali para compartilhar experiência, compartilhar vivência junto aos nossos colegas de naipe e também de aprendizado com o nosso maestro. Cada momento, cada vez que ele está conosco ensinando, explicando, retorna, vamos lá, é um momento que a gente cresce dentro da nossa área musical e também da área de compartilhamento de música de banda. Então a banda Tomás de Aquino representa muito para mim e sem dúvida para todos que fazem parte dela. Uma coisa que me chamou bastante atenção é que é um importante trabalho, a banda também tem um papel social de integrar esses estudantes, como eu falei, da Escola de Música Lila Lisboa, do governo do Estado, integrar e inserir-los no mercado de trabalho. Fala para a gente desse viés sociocultural. com certeza. O trabalho que a banda sinfônica tem feito, inclusive a gente tem relatos de alguns alunos que tiveram oportunidade de irem a outros festivais e quando eles voltam, eles voltam muito entusiasmados pelo trabalho que a banda tem de relevância na vida deles. Então essa questão de incentivo profissional a esses alunos é muito importante porque o repertório que eles tocam aqui eles não tocariam talvez em nenhum outro lugar no Maranhão, a não ser que eles saiam, realmente vão para um outro festival e eles levam isso como referência. E a gente vê o desenvolvimento técnico, artístico, desses alunos, desses músicos que só tem crescido ao longo do tempo e a gente tem esse feedback, houve muitos relatos que ficam muito satisfeitos e a gente vê, na verdade, a trajetória deles que há um crescimento por conta do incentivo de ter esses desafios de tocar um repertório mais exigente, que exige um pouco mais de qualidade técnica, artista, instrumental e isso a gente tem tido resultados muito bons e isso socialmente falando é muito bom porque a gente tem músicos de maior qualidade tocando inclusive nos grupos da cultura popular do nosso estado que é muito forte e enriquece isso porque eles vão com uma qualidade técnica e artística muito melhor, muito mais apurada e com um perfil profissional mais requintado. Jairo, esse teu trabalho é um trabalho de toda uma equipe e a gente sabe que tem muita gente envolvida, muita coisa, me chamou muita atenção, toda a nossa equipe do Cultura em Pauta e é por isso que a gente veio hoje aqui fazer um destaque a esse trabalho e te parabenizar a você e todos que fazem a banda Tomás de Aquino Leite, a banda sinfônica Tomás de Aquino Leite e desejar mais sucesso e vida longa ao trabalho. A gente que agradece a banda sinfônica, agradece a parceria do Emanuel com a TV Assembleia e a todos os telespectadores, a gente fica muito honrado em poder fazer esse trabalho e levar o nome do nosso Estado do Maranhão, a nossa Escola de Música do Estado do Maranhão que está completando agora 50 anos e a banda sinfônica Tomás de Aquino Leite é um produto nosso feito aqui no nosso Estado do Maranhão. Muito obrigado. Sucesso. Bom, e para você que está com a gente, muito obrigado pela companhia. Lembrando que o nosso programa é exibido toda sexta, às três da tarde, na sua TV Assembleia com reprise aí durante toda a nossa programação. Valeu, minha gente, até o nosso próximo encontro e eu me despeço com mais música clássica da banda sinfônica Tomás de Aquino Leite, arte e cultura na sua TV pública. A CIDADE NO BRASIL Obrigado.